Veja só, olhe pra você, tem alguma coisa de um tempo? Não me conte. Já sei. É, eu sou penteado. Você andou usando a blumbo zumba, não é? Não, não é. Deixa eu ver. Novas conchinhas? Novas são as conchinhas. Eu confesso que estou encontrando certa dificuldade. Mas se eu me quero vir um pouquinho mais com a... Eu dei pernas, seu idiota. Cruza. Ela deu uma voz para a bruxa no ar, ganhou pernas. Não percebeu, não. Eu sabia que isso. A Ariel se transformou em humana, vai fazer o príncipe se apaixonar por ela. E ele vai beijá-la. E ela só vai ter três dias. Olha só pra ela, com pernas, com pernas humanas. Eu estou atrasado, isso é uma catástrofe. Por que o pai dela dirá? Até eu me digo que o pai dela dirá, ele dirá na seta que a de matar seria isso. O pai dele vai derrubar para ela. Sobre.